Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. O seu programa semanal onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. E nossa temática de hoje será qual a verdadeira função da escola. Há um tempo atrás eu fui chamado para fazer uma assessoria de alguns professores numa escola em Curitiba. A intenção daquele colégio é montar o seu projeto pedagógico. E pediram-me uma assessoria, uma palestra, uma conferência para levantar alguns pontos. E foi um susto unânime quando nós, eu e os professores, percebemos que infelizmente há um reducionismo na visão da escola. Muitos veem a escola, a sociedade de modo geral, alunos, professores, pais, educadores, como um local de transmissão de conhecimentos. Ora, essa é sim uma das funções principais da escola, mas não é a única, é uma das, mas não a única função da escola. A escola tem que ser entendida num contexto muito maior, que é o contexto da educação. A escola é um dos momentos da educação. E educação é toda a relação humana que nós travamos, desde o nosso nascer até o nosso morrer. Educação se trata justamente do homem se fazer, de ser, de se construir. Nós não nascemos prontos, nós nos fazemos. E ao nos fazer, vamos nos fazendo em contato com o outro, com as instituições, com a sociedade, com os valores, com o patrimônio cultural. Nesse sentido, a educação é todo o processo de humanização que nós conhecemos. Alguns chegam a afirmar que o homem só pode dizer que está pronto na hora da morte. É na morte que o humano pode dizer que ele é. Antes disso, ele diz que ele está sendo. Por isso, reduzir toda a educação para a escola e afirmar que a escola é o local de transmissão de conhecimentos e de informações, é verdade sim, mas parte da verdade. É uma visão muito reduzida. E aqui levantamos sérios questionamentos. Por exemplo, por que os alunos, de modo geral, não gostam de estudar? Eles gostam sim de ir para a escola, mas não gostam muito de estudar. Talvez por causa dessa visão reduzida que nós temos, que nós dizemos que escola é apenas um local de transmissão de conteúdos e do patrimônio cultural. Na realidade, as escolas não fazem muito sucesso, não são tão agradáveis, talvez, porque elas são uma resposta para uma pergunta que não foi feita. Isso mesmo. De modo geral, a nossa escola é uma resposta para uma pergunta que não foi levantada, que não foi questionada. Muitos dados que nós recebemos, muitas das formações que nós temos, são dados, formações, informações e conhecimentos que, às vezes, não dizem nada no nosso dia a dia. E isso me fez lembrar uma canção do Gabriel Pensador, intitulada Estudo Errado. Preste atenção nessa música, nessa canção, principalmente na letra. E veja se realmente não é assim ou não são assim as nossas escolas de hoje. Atenção para a chamada Aderbal. Presente. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. Tamarzinho. Maltô. Juquinha. Eu tô aqui, pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater? Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas. Ela esprega na minha cara um zero bem redondo e quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Tudo. E toda essa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha. Do Cascão? Não de mulher pelada. A diversão é limitada. E o meu pai não tem tempo pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Vai pra casa, pirralhada. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. E ela não te ensinaram? Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil. Me vão. Pouco interessantes, eu fico puro. Tô cansado de estudar, de madrugar, que saco o leque. Vai pro colete. Então eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei louco pra contar. Mãe, tirei um 10. Na prova me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Deporei toda a lição. Não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa filhão! Mãe, tirei um 10. Na prova me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Deporei toda a lição. Não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa filhão! Faz tudo que eu aprendi. Amor, eu já esqueci. Deporei, confiei, memorizei, mas não tem si. Faz tudo que eu aprendi. Amor, eu já esqueci. Deporei, confiei, memorizei, mas não tem si. Decoreba. Esse é o método de ensino. Eles me tratam como a meba. E assim eu não raciocino. Não aprendo as causas e consequências. Só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chato. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então, quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo. É porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoo o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa. Mas pra aprender é ser um ignorante. Ah, um ignorante. Por mim eu nem saia da minha cama. Ah, deixa eu dormir. Eu gosto dos professores, eu preciso de um mestre. Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Ou que a minhoca é macrodita ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Alô? Alô, o que que vai cair na prova de amanhã? O quadrado da hipotenusa. O cromossomos. Tabela periódica. Coisa forte do Brasil mais. Ah, vamos fugir dessa jaula. Hoje eu tô feliz. Botou o presidente. Não, a aula, matei a aula porque não dava. Eu não aguentava mais. E fui escutar o pensador escondido dos meus pais. Mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam. Esse não é o valor que um balutão merecer. E sujou o inspetor. Acabou a farra, já passaram do coordenador. Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa. Realmente, faço amigos. Conheço gente, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passageando. Não tenho outra saída. Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida. Discutindo e ensinando os problemas atuais. E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais. Com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada. Manho, tirei um 10. Na prova me devem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Deporei toda a lição. Não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Oh, não. Manho, tirei um 10. Na prova me devem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Deporei toda a lição. Não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão. Encarem as crianças com mais seriedade. Pois na escola é onde formamos nossa personalidade. E vocês tratam a educação como um negócio. Onde há ganância, exploração e a diferença são os sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e hoje eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio. Junquinha, tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio. Mas é só verdade, pessoa. Eu sei, mas tô lá fora. Senão eu perco meu emprego. A música que nós vimos e ouvimos, e com certeza refletimos, nos mostra essa realidade. A escola muitas e muitas vezes, ela é falha no processo de sua identidade. Afinal de contas, qual é a identidade da escola? É apenas transmitir conhecimentos, o patrimônio cultural, que muitas vezes não diz nada à vida existencial do educando? A função da escola seria apenas um processo de fazermos prova e, como diz a canção, tirar 10, mas não aprender nada? Eu creio que não. Escola é muito mais que isso. Como já havia dito, a escola deve ser vista num contexto muito maior, que é o contexto da educação. Ora, quais são algumas características da educação que nós podemos encontrar? Vou enumerar algumas. Primeiro, a educação deve ser uma formação para os valores. Sim, toda escola que se preze, ela forma para valores. Toda escola, se quiser realmente ser escola, ela tem alguns valores subjacentes, presentes na sua proposta. Porque quando um professor entra em sala de aula, ele deve ter presente na sua cabeça a seguinte questão. Que tipo de humano eu quero formar? Qual a imagem de mundo que eu quero transmitir? Ora, se não são um mundo de valor, se não é um humano de valor, não vale a pena educar. Quando um pai ensina seu filho alguma coisa, ele tem que pensar isso. Que tipo de criança estou formando? Que valores estou passando? Quando um tio com seu sobrinho, um vô com seu neto se encontram, deve-se pensar que valores estão sendo semeados e trabalhados naquelas relações. A educação deve necessariamente ser uma educação para valores. E para ser uma educação para valores, ela tem que enfatizar algumas qualidades, desenvolver algumas competências. E posso citar algumas. Primeiro, deve desenvolver a qualidade física. Sim, nós não somos fantasmas. Nós não somos um espírito, somos corpo. É até equivocado dizer que nós temos um corpo. Nós somos corpo. É necessário, então, que o processo educativo possa aprimorar as nossas qualidades físicas. Não estou defendendo aqui um domínio ou império da vaidade. Estou defendendo simplesmente que a gente possa desenvolver tudo aquilo que é corporal. Tudo aquilo que nasce do nosso corpo. Ou seja, as nossas relações de espaço e tempo, a gente entende mediante o corpo. Por isso, desenvolver qualidades físicas é uma das funções de uma educação para valores. Mas também devemos desenvolver qualidades morais. Isto é, o homem é um ser que se comporta conforme alguns costumes, alguns mores em latim. Por isso, a educação com valores tem que prever qualidades morais. A gente vive em contato com o outro. Devo respeitar os limites sempre em vista do outro. E aqui cabe a velha máxima chamada regra de ouro. Tudo o que eu faço, eu devo fazer pensando no outro. Fazer o que gostaria que fizessem para mim. Uma educação de qualidade, uma educação para os valores, é aquela que vai desenvolver e aprimorar as qualidades intelectuais. E o que é inteligência? Vem do latim, de duas palavrinhas, inter, legere. Inter quer dizer dentro. Legere, leitura. O homem inteligente, a mulher inteligente, o humano inteligente, é aquele que é capaz de ler por dentro das situações. Não fica apenas com uma visão externa, distorcida, mas ele é capaz de adentrar na situação e compreender a situação. Uma educação para os valores é aquela que prima pelo cultivo do sentido da existência. Ou seja, devemos pensar que nós temos responsabilidade pelo nosso existir. Nós não somos, como dizia Sartre, um projeto jogado ao mundo. Nós devemos assumir a vida em nossas mãos e tomar responsabilidade por ela, preparar a vida, projetar a vida. Porque a vida é como um jogo de xadrez. Se eu não sou jogador e estrategista, posso acabar sendo uma peça. Eu tenho que assumir a vida nesse sentido? A vida, podemos dizer, de modo bem geral, que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que assumem a vida e aquelas que deixam a vida assumir por ela. É necessário, então, no processo educativo, responsabilizar-se pela própria existência. Outra qualidade que a educação tem que desenvolver em todo o humano é o cultivo da liberdade. Somos seres livres. E a liberdade não se reduz apenas no que pode e não pode. Liberdade se reduz, ou melhor, não se reduz. A liberdade é uma postura de existência em que eu crio autonomia. Duas palavrinhas gregas. Auto quer dizer internalizado por si próprio. Nomia de nomos, lei. Quando a lei, eu a cumpro, não porque ela me oprime de fora, mas porque ela faz parte do meu ser. Isso é liberdade. Agir porque eu sei que eu vivo em relações. Uma educação dos valores é também uma educação que prevê. Uma educação da sexualidade. E não podemos, de maneira alguma, pensar sexualidade em genitalidade apenas. Genitalidade é um dos aspectos da sexualidade. A sexualidade é um leque muito mais amplo. É a minha maneira de se portar diante do mundo, nas relações com o masculino e feminino. Uma educação de qualidade é aquela que prevê uma educação social, que me insira nos meus espaços, que eu assuma as minhas responsabilidades, meus direitos e meus deveres. Enfim, a escola tem que ser vista dentro desse contexto muito maior, que é o processo educativo. Um humano que talvez siga essas possibilidades, essas potencialidades, quem sabe, seja muito mais humano do que qualquer outro humano. Lembrando que no bloco anterior, essa discussão começou a partir de um questionamento. A escola parece ser uma resposta a uma pergunta não efetuada. A escola somente transmite conhecimentos. E vimos que o conceito de escola não pode ser reduzido. Ele está inserido dentro de um contexto maior, que é o contexto da educação. E elencamos algumas características de uma educação para os valores. Agora sim, podemos falar de escola. A escola tem que ser vista a partir dessa perspectiva maior, que é a formação do humano. E aqui nós vamos com algumas considerações sobre quais são as funções de uma escola. Em primeiro lugar, devemos ter bem presente a etimologia da palavra escola. A palavra escola é de origem grega, vem de escolé. E escolé, no grego antigo, significa lugar de convivência. Sim, a escola é um lugar onde a gente convive, cria relações, se encontra com o outro, se socializa. Aliás, talvez o nosso mundo contemporâneo, tão rápido, tão imediato, com tantas transformações e ao mesmo tempo com tanta capacidade de isolamento, a escola seja um dos últimos recursos e recursos de socialização que nós temos. Como eu disse anteriormente, os alunos gostam de ir para a escola, porque é o lugar que interagem, se encontram, socializam, criam amigos, criam vínculos. Talvez não gostem muito de estudar, porque de modo geral, como a gente viu na música do Gabriel Pensador, o estudo não toca a minha vida no mais profundo de meu ser. O estudo, de modo geral, é uma coisa pronta, definida, fechada, como eu já disse várias vezes. É uma resposta a uma pergunta que não foi levantada. De certa maneira, vamos agora elencar quais são as características de escola. Ou melhor, qual é realmente a função de uma escola. Primeira função, a escola é um lugar de formação integral, mediante a assimilitação sistemática e crítica do patrimônio cultural. Sim, escola é local, é lugar, espaço. E é nesse espaço de relação com o outro que eu me formo integralmente. Não formo apenas o meu intelecto, não formo apenas o meu corpo, não formo apenas os valores. O homem como um todo é formado. De que maneira? Ele vai assimilando sistematicamente, criticamente, o seu patrimônio cultural. Isto é, ele, nós, quando nascemos, já existia um mundo pronto. Pronto, mas não fechado. Pronto, mas não definido. O mundo por se fazer. E para que eu possa entender esse mundo, adentrar neste mundo, eu tenho que primeiro compreender este mundo para transformá-lo. Por isso, então, eu devo na escola assimilar sistematicamente o meu patrimônio cultural. E é a partir daí, sim, que eu consigo justamente ter sentido para a minha vida. Segunda função da escola. A escola é um lugar privilegiado de promoção integral, mediante o encontro vivo e vital com o patrimônio cultural. Esse aspecto está bem ligado ao anterior. Se naquele momento, o anterior, é a transmissão do aparato cultural, a escola aqui é o lugar do encontro vivo com o aparato cultural. Eu não recebo um fóssil cultural, eu recebo a vida cultural. O patrimônio cultural não está fossilizado, engessado. Ele é entregue a mim para que eu interprete, compreenda e ressignifique a minha vida e a vida da sociedade. Essa é uma das funções da escola. A escola é o local do encontro que se realiza na forma de elaboração e diálogo com a vida. Sim, escola é local de encontro. Aquilo que nós já havíamos dito, escolé, do grego, lugar de convivência. A escola é o local onde eu me encontro com o outro, me encontro com o diferente, me encontro com aquele que não sou eu. No dizer de Sartre, o outro é tudo aquilo que eu não sou. O outro me revela, o outro me retira toda a minha máscara e me confronta. Ora, a escola é lugar disso, de eu encontrar-me com o outro. E é sempre um encontro que produz vida, que produz às vezes confusões, que produz às vezes dificuldades. Mas são essas confusões e dificuldades que me estimulam o exercício da inteligência. E como já falamos, inteligência, do latim, interlegere, é ler por dentro, compreender a vida a partir de dentro. Outra função da escola é ser um dinamismo de iludição. Então, ora, a escola tem que nos ensinar a nomear o mundo. O humano é um ser de linguagem e a linguagem, dizia Wittgenstein, é a chave de compreensão de toda a realidade. Mediante a conceitualização, eu sou capaz de dar sentido, de criar mundos, abrir mundos. A escola é o lugar da linguagem, por isso é o lugar que eu vou eludicidar as coisas, falar das coisas, nomear as coisas. Outra função da escola é que ela é a descoberta intelectual e explicitação do sentido das experiências e das certezas vividas. O humano é um ser impactante. Ao mesmo tempo que ele impacta o ambiente que ele vive, é impactado pelas experiências e pelas suas vivências. Ora, a escola é esse local onde as minhas vivências, as minhas experiências, o meu sentir, a minha vida ganha sentido. Eu vou dar sentido para o que eu vivo. As experiências não são repetições sucessivas de fatos, elas possuem conectividade, possuem sentido e a escola é este local. Eu vou, mediante a aquisição do patrimônio cultural, da compreensão da cultura, eu vou dando sentido para as minhas experiências, para as situações que eu vivo. É por isso que a escola tem que ser vista a partir daí, um lugar de relações, um lugar privilegiado, onde no encontro com o outro, vou encontrando sentido para as minhas experiências. E toda escola tem que ter muito claro que ela trabalha com gente. Escola não é negócio, escola é processo, processo de humanização. Todo ambiente educativo deve ter necessariamente uma antropologia e uma cosmologia. Isto é, devemos ter um tipo de humano que queremos formar, antropologia. E devemos ter presente também uma imagem de mundo que queremos construir e transmitir, cosmologia. Tenho certeza que se nossas escolas conseguirem pensar mais na antropologia e cosmologia, sem se perderem no caminho por conteúdos, por currículos, provas e avaliações, talvez a nossa educação, a nossa escola tenha um leque muito maior, seja um local de convivência e a gente possa se fazer cada vez mais humano. E por sermos humanos, seremos mais relacionais. E por sermos relacionais, o mundo vai ser muito melhor para ser vivido e cada um de nós, eu e você, vamos redescobrir a gostosura do viver. É para isso que serve a escola, para a gente entender que viver é bom, que viver é gostoso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho